Em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas a todos e também anunciar que estão presentes entre nós hoje a Ana Luísa Escorel, que é filha do professor Antônio Cândido, também a filha dela, neta do professor Antônio Cândido, Laura Escorel, Eduardo Escorel, o marido da Ana Luísa Escorel, e infelizmente a Laura Melo Souza e Marina Melo Souza não puderam estar presentes aqui por conta de outros compromissos. Na verdade, a gente pensou em fazer uma homenagem bastante simples, singela, e logo vou passar a palavra para a professora Maria Arminda, para em nome da faculdade também fazer uma rápida saudação, mas eu queria, antes de mais nada, para começar também, dar uma rápida explicação um pouco do que pensamos em fazer nesse evento. Essa homenagem, na verdade, foi uma iniciativa de alguns professores e estudantes que contou também com o apoio, acho muito importante, da Faculdade de Filosofia. No fundo, esse grupo achou que era importante, depois da morte do professor Antônio Cândido, fazer uma homenagem na Faculdade de Filosofia. O grupo, em especial, a gente pode dizer que é um grupo de pesquisa Pensamento e Política no Brasil, coordenado pelo professor André Singer e por mim, além também da articulação dissente para o pensamento social. Foi basicamente a partir dessas pessoas que se pensou essa iniciativa. E achamos que seria importante realizá-la, na verdade, até em boa medida, por conta do momento longe de animador que vivemos. Eu diria tanto na universidade como no próprio país. Nesse sentido, fazer a homenagem na faculdade tem um significado especial, que em alguma medida é mostrar como a Faculdade de Filosofia é importante para a Universidade de São Paulo e mesmo para o pensamento brasileiro, se não é para dizer muito. Para o Brasil e para o pensamento brasileiro, no sentido que eu estou seguro que o professor Antônio Cândido tem um lugar de destaque no pensamento brasileiro. Nesse sentido, também a gente imaginou que o melhor que se poderia fazer era justamente chamar alguns alunos, ex-alunos, alunos tanto que foram alunos de sala de aula, orientando, os mais variados, para falar um pouco da experiência com o professor. É um pouco um clichê aquela história de que o melhor do professor aparece nos seus alunos, mas acho que tem alguma coisa de verdade, até nos trabalhos também muito variados que aparecem entre esse grupo de alunos do Antônio Cândido, que de alguma maneira, a gente pode até dizer que continua com a gente nesse sentido. Então, eu peço para a professora Maria Arminda se juntar à mesa para também fazer uma saudação e depois eu passo a palavra para os alunos do professor Antônio Cândido. Boa tarde, quero cumprimentar a todos na mesa, agradecer muitíssimo ao professor Bernardo, professor André, pela iniciativa e aos estudantes aqui, os meus alunos também, de pós-graduação. Aqui está o Max e o Ivo, que se envolveram diretamente também com a organização desse evento. Hoje é um dia especial para todos nós, porque a faculdade justamente reverencia um dos seus mestres maiores. reverencia também um intelectual brasileiro ímpar. Mais do que isso, quando ela reverencia os seus mestres e reverencia uma figura como Antônio Cândido, ela está falando dela mesma. Então, este é o momento no qual a faculdade fala dela. e fala da importância que a faculdade de filosofia teve e tem na universidade, do seu significado intelectual inestimável. O professor Antônio Cândido de Mello e Souza foi um dos mestres maiores da Universidade de São Paulo. Eu sou uma figura ímpar entre todos os mestres. Eu, que não sou das letras, sou das ciências sociais, e me dediquei à sociologia, eu assisti o último curso que o professor ministrou na faculdade antes de se aposentar. Um curso absolutamente notável, porque, além do mais, o professor era um grande didata. Portanto, quando fazemos essa homenagem, nós estamos reverenciando também o intelectual, mas os nossos professores. essa diretoria tem feito muitos esforços para mostrar para a Universidade de São Paulo, mas para mostrar para São Paulo a importância dessa casa, que figuras como Antônio Cândido só referendam. Nós vivemos um mundo muito desconcertante, um mundo que também é tão desconcertante que até para cientistas sociais que têm a obrigação de procurar entendê-lo têm dificuldade. E o Brasil, numa conjuntura ainda mais terrível do que o que está acontecendo no mundo. Então, figuras públicas como Antônio Cândido são figuras também que expressam este papel social, este papel político da Faculdade de Filosofia. E fazer política acadêmica é parte das nossas missões. Eu quero agradecer a todos, dizer também da minha emoção por estar aqui, e quero dizer também que quando André e Bernardo, meus colegas, disseram que gostariam de fazer este evento, eu já havia solicitado ao Grupo de Sociologia da Cultura, da qual eu faço parte, junto com outros colegas, Sérgio Miscelli e tantos outros, que fizesse um evento logo para que a faculdade mostrasse o seu luto, mas também o seu regogizo por ter tido mestres dessa envergadura. Fizemos, então, o maior esforço para que isso pudesse se realizar logo. Hoje, tínhamos, inclusive, pensado em inaugurar a placa que homenageia a professora Antônio Cândido, conferindo ao prédio das letras o nome de Antônio Cândido. Achei melhor. Achei melhor deixar para outro momento, para que as outras filhas também pudessem estar presentes e netos. Eu quero também agradecer muito a presença da Ana Luíza, da Laura, do Lauro e de toda a família do professor Antônio Cândido. Essa grande faculdade está também falando dela hoje. Muito obrigada a todos. Agradeço a todos os alunos, professor. Eu não cheguei a ser aluna porque fui só em um curso, porque acabei me dedicando à sociologia. No entanto, a força dele e de outros mestres era tão forte que me enveredei para o campo da cultura. Muito obrigada a vocês. Obrigada a todos. Então, eu vou passar a palavra agora ao professor Roberto Schwartz, que foi aluno do professor Antônio Cândido no curso de Ciências Sociais e depois assistente também na Cátedra de Teoria Literária e Literatura Comparada. Bem, boa tarde a todos. Vocês vão dizer, se estou enganado, mas a morte do Antônio Cândido mexeu com as pessoas. Quem esteve no velório sentiu no ar uma comoção especial que ia além da tristeza pela perda de um homem querido e admirado. Apesar dos quase 99 anos, a morte dele foi algo como a gota d'água que faz entornar o copo, no caso, um copo de insatisfação política. Como me observou o André Singer aqui presente, as pessoas estavam sentindo que era preciso fazer alguma coisa. A mesma pressão aparece nas palavras de uma amiga que acordou deprimida na manhã seguinte. O Brasil está a esse horror, mas tinha o Antônio Cândido. Agora que não tem mais, como ficamos? Marina de Melo e Souza, filha do professor, deu uma declaração aos jornais que também ia no sentido dessa indignação. Falava na decepção da geração de seu pai, que havia acreditado num futuro mais igual, mais decente, mais voltado para o bem comum. Tudo isso é um pouco surpreendente, pois quem conheceu Antônio Cândido sabe que ele era um homem, sobretudo discreto, que não gostava de aparecer nem mandar. No sentido convencional, o contrário de um político. Não obstante, está claro também que ele era altamente político, só que de um modo pouco usual, digamos construtivo. Em vez do papel de porta-bandeira ou de agitador na linha de frente, ele preferia a atuação de base, a função modesta de professor que ajuda os alunos a progredir, que dá aulas ao mesmo tempo acessíveis e extraordinárias, que organiza seminários para melhorar o nível de seu partido político, que faz propostas inovadoras de organização universitária, nas quais se evitam as irracionalidades cometidas anteriormente, etc. À sua maneira, essa combinação rara entre modéstia, funcionalidade e alto nível não deixava de ser uma política, uma espécie de socialismo sem promessas mirabolantes, que as pessoas acabavam por reconhecer e admirar como tal. Uma política inteligente, real, afastada de rótulos, alheia ao espalhafato, diferente do padrão dominante e talvez insatisfeita com ele. Uma política sem os vícios da política, por assim dizer. Para dar uma ideia do que estou falando, vou lembrar uma conversa de 50 anos atrás. Meio ao acaso, Antônio Cândido explicava a Valnice Nogueira Galvão e a mim, que éramos seus assistentes, alguma coisa de seus planos para o departamento de teoria literária, que estava começando. Dizia o professor a Valnice, que sabia bem o inglês, que ela poderia acompanhar de perto a crítica norte-americana e inglesa, enquanto eu, que sabia alemão, acompanharia a discussão alemã e ele ficaria com a parte italiana e francesa. Assim, o nosso departamento estaria, a par dos desenvolvimentos da crítica, em quatro países capitais. Ou, em outras palavras, o departamento ficaria atualizado com o estado da arte no mundo. Acho essa história significativa a mais de um título. Estão aí a valorização do trabalho coletivo, em equipe, planificado, a noção de que a universidade se insere num processo internacional e que é preciso vencer a nossa situação de retardatários. Tudo ideias novas e avançadas. No imediato, estou falando dos anos 60 do século passado, quando a luta contra o subdesenvolvimento estava na ordem do dia, tratava-se de superar certo provincianismo dos departamentos de letras, onde os estudos literários se faziam em âmbito absurdamente limitado, sem abertura para o pensamento contemporâneo. É claro que sempre havia um ou outro professor informado, mas essa era uma façanha individual dele, não um padrão obrigatório da pesquisa. Por outro lado, os poucos professores que se interessavam por alguma corrente crítica estrangeira tendiam a fazer dela algo como uma franquia que promoviam e a qual defendiam contra todo o resto como uma panaceia, na verdade, um elemento de poder acadêmico. Assim, quase à maneira de representantes oficiais de uma marca, existiam os adeptos da nova crítica americana, da estilística espanhola, do formalismo russo, das várias modalidades de marxismo, do estruturalismo e do pós-estruturalismo franceses, etc. Pois bem, ao propor que o departamento estivesse em dia com o conjunto da crítica contemporânea na sua diversidade, Antônio Cândido buscava fugir dessas diferentes formas de exclusivismo, em que reconhecia modos mais modernos de atraso cultural ou de deslumbramento colonizado. Vocês me objetarão que a ânsia de atualização em toda linha e o decorrente ecletismo não deixam, por sua vez, de ser um aspecto da situação colonizada, de falta de assunto próprio. É verdade, mas a objeção não atinge o trabalho de Antônio Cândido, como já já vou indicar. Pelo contrário, ela conduz a um dos traços originais e inovadores da atividade literária dele, como crítico e como professor. Jorge Luiz Borges, no seu ensaio sobre o escritor argentino e a tradição, nota que a falta de uma grande tradição nacional às vezes empurra os escritores latino-americanos a buscar apoio noutras tradições mais ilustres. Mas nota também, contrariamente aos patrioteiros, que esses empréstimos podem não ser uma desgraça, pois as tradições estrangeiras, justamente por nos serem alheias, obrigam menos à reverência e deixam espaço para uma certa liberdade. Aspas. Creio que os argentinos, os sul-americanos em geral, estamos em uma situação análoga à de judeus e irlandeses. Podemos manejar todos os temas europeus, manejá-los sem superstições, com uma irreverência que pode ter e já tem consequências afortunadas. Aí ele pensava na obra dele, naturalmente. Paulo Emílio Salles Gomes faz uma observação paralela, igualmente aguda, quando se refere à nossa, aspas, incapacidade criativa de imitar ou de copiar. Fecha aspas. Porque não temos tradição própria, imitamos, mas como não sabemos imitar bem, sai outra coisa, uma diferença involuntária, que é ela mesma criativa, inovadora a seu modo. Essa transformação produtiva da insuficiência em distância, ironia e inovação, esboçada por Borges e Paulo Emílio, está no centro de vários momentos altos da nossa cultura e também do trabalho de crítico e professor de Antônio Cândido. Para um balanço magistral desses problemas, ver do próprio professor literatura e subdesenvolvimento, o ensaio para ler e reler. Nos anos 70, Antônio Cândido animava um seminário de pós-graduação em que se repassavam as teorias críticas modernas. Na época, eu estava fora do Brasil, de modo que me baseio no que me contaram a respeito as colegas Salete de Almeida Kari e Bertha Waldman e também Jorge Schwartz. Os seminários discutiam, entre outros, textos do formalismo russo, dos estruturalistas, de Adorno, o Literatura e Revolução de Trotsky. Além de apresentá-los, Cândido estimulava os alunos à experimentação, a tentar trabalhos que adotassem essas perspectivas, de modo a aproveitar o que nelas fosse sugestivo. Entre parênteses, a abertura para a diversidade das teorias não deixava de ser também uma abertura para a diversidade dos alunos, que assim tinham oportunidade de escolher e de manifestar as diferenças entre os seus temperamentos intelectuais. O pressuposto talvez fosse que toda abordagem, mais ou menos consistente, apanha algo de seu objeto e, por isso, não é de se jogar fora. Uma posição antidogmática, parecida com a de Riobaldo, em Grande Sertão Veredas, que dizia se aproveitar de todas as religiões desde que ajudassem a viver. Por outro lado, como as várias teorias e metodologias são incompatíveis, além de estar em guerra aberta, frequentemente ridícula, a tolerância com todas inevitavelmente tem algo de ironia e ceticismo, contrário às pretensões absolutistas de cada uma delas em particular. Espero que vocês estejam reconhecendo aqui algo da irreverência especial que Borges julgava possível a nós, sul-americanos. Para dar um exemplo, a propósito do marxismo, tão exigente em matéria de engajamento, Cândido dizia de si mesmo que em momentos de ditadura ele se considerava marxista a 90%, mas que em momentos de luta de classe menos acirrada o seu marxismo descia a 50%. Ou ainda, comentando os rigorismos metodológicos em geral, ele gostava de dizer que método, ao menos em parte, é questão de bossa. Procurando um nome para essa sua política no campo controvertido das teorias literárias, um nome menos pejorativo ou mais simpático do que o termo ecletismo, que era má palavra, Antônio Cândido falava em crítica integradora, comandada pelas exigências do texto analisado, o que, aliás, é muito razoável. Dito isso, vamos voltar a nosso ponto de partida, à criação de um departamento de teoria literária no Brasil nos anos 60 e 70, quando o país lutava contra o subdesenvolvimento e procurava se dotar de uma universidade moderna. A nossa situação não era a de Europa e Estados Unidos, onde a disputa entre as teorias literárias estava em curso e dizia respeito, sobretudo, à modernização do ensino das letras. Havíamos chegado tarde à discussão de que desejávamos participar, mas cujos termos já estavam definidos quando passamos a nos interessar por eles. O prato vinha feito. Daí, a possível irreverência ou distanciamento, quando não a reverência boquiaberta, a que se referia Borges diante das tradições canônicas e alheias. Nós, sul-americanos, saberíamos manejá-las sem superstição. Saberíamos escolher livremente entre elas, justamente porque não eram nossas. Essa liberdade de escolha e certo recuo estavam bem representados no programa de estudos de nosso departamento, o que, aliás, correspondia a uma reivindicação antiga do modernista Mário de Andrade que afirmava, contra o conservadorismo local, o direito dos intelectuais à atualização estética. Digamos, entretanto, que a liberdade de escolha e a irreverência a que Borges se refere asseguram apenas que não somos europeus ou norte-americanos. Uma vantagem, aliás, duvidosa. Mas, ficam mudas no capítulo do que efetivamente somos, pois, mal ou bem, não podemos deixar de ser alguma coisa. Surge aqui uma possibilidade diferente à qual Borges não se refere, que é a de verificar, repito, verificar aquelas tradições dominantes, os seus termos e as suas formas pela nossa própria experiência histórica, mais ou menos recalcada, de ex-colônia e subdesenvolvidos, que passaria a ter voz no capítulo. É o que ocorre nos dois ensaios mais audaciosos e complexos de Antônio Cândido, Dialética da Malandragem e de Curtiço a Curtiço, que são grandes passos à frente, em que formas e conceitos da tradição ocidental são examinados à luz da matéria brasileira, que os relativiza e lhes impõe as inflexões de uma história particular. Notem aqui a inversão contra-hegemônica, para não dizer descomplexada. Agora, a tradição ocidental tanto mede a matéria brasileira como é medida por ela por sua vez, o que é novo. Neste movimento de vai-vem, a experiência brasileira se identifica e se universaliza em sua originalidade, que pode ser positiva, mas também negativa ou mesmo odiosa. Trata-se da intuição de dimensões profundas e efetivas do processo social, que Antônio Cândido reconheceu nos romances de Manuel Antônio de Almeida e Aloysio Azevedo, a que deu desdobramento crítico. No outro plano, digamos que a busca modernista do caráter nacional de nossas letras encontrava um prolongamento ensaístico em chave analítica, moderna e explicitadora. Não vou exemplificar, porque isso nos levaria longe. Recapitulando, quando uma bela tarde, Antônio Cândido dividiu, certamente com humor, o essencial da crítica do mundo entre nós três, Valnice, ele e eu, ele agia como um intelectual progressista que, dentro das condições mais modestas, numa salinha com três cadeiras, quer criar um departamento à altura do tempo, um departamento que escape ao atraso local e traga o presente do mundo ao país e à nossa universidade. No mesmo passo, ele ampliava o leque das escolhas disponíveis para os nossos estudantes, que deixavam de ser presa do provincianismo sem opção. Numa dimensão menos evidente, mas decisiva, materializada numas poucas conferências e nos seus ensaios mais ambiciosos, ele dava o empurrão inicial a um processo de verificação crítica em que o Brasil, através de seu espelhamento literário na insuficiência das ideias e das formas dominantes, que era preciso conhecer, toma consciência da peculiaridade de sua figura e de seus problemas. Tudo isso pode soar abstrato e excessivo. Entretanto, se vocês forem ao campo da economia e da sociologia, vão encontrar um movimento análogo. Também as teorias do subdesenvolvimento e da dependência, formuladas na época por Celso Furtado e Fernando Henrique Cardoso, intelectuais da mesma geração, dizem que as conceituações americanas e europeias sobre o desenvolvimento não dão conta do movimento real de nossa sociedade, a qual alcança a sua figura mais complexa e combativa na descoberta crítica dessas inadequações que fazem parte de sua situação no mundo. Enfim, para voltar à Terra e concluir, quero recordar uma frase de que Antônio Cândido gostava. O melhor mesmo, dizia ele, é nascer burro, viver ignorante e morrer de repente. As duas primeiras coisas, ele sabia que não tinha conseguido. A terceira, quase, pois ele morreu lúcido e depressa. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção. Aplausos. 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 literatura hebraica, do Departamento de Letras Orientais, e foi orientando a do professor Antônio Cândido. Bom, na verdade, eu fui do Departamento de Literatura Portuguesa, Teoria Literária e Literatura Hebraica. Vocês devem achar que eu sou volúvel, mas, enfim, podem achar, mas é que foi assim, as circunstâncias da vida. A minha exposição vai num caminho diferente da do Roberto, que foi uma excelente representação. Eu só vou fazer um relato breve de como foi o meu contato com o professor Antônio Cândido. Bom, conheci o professor Antônio Cândido em 1962. Nesse ano, ele foi meu professor na disciplina de Teoria Literária na USP. A cordialidade, a inteligência, o senso de humor, a clareza e a humanidade eram traços que caminhavam juntos nele e marcaram gerações de alunos orientandos e amigos. Apesar de extremamente erudito, sua fala requintada, porém simples e direta, correspondia ao desejo de ser entendido. As aulas, sempre claras, eram uma forma de respeito ao aluno, pois o que dizia não era para ser um privilégio, mas um bem comum. Ele costumava dizer que o crítico tinha que proceder conforme a natureza de cada obra que analisava, buscando sempre a clareza. Sem nenhum determinismo, ensinava a observar quais e como os elementos da realidade social se transformavam em estrutura estética. Desse modo, ele ampliava a leitura de O Curtício, de Aluísio Azevedo, texto também trabalhado com os alunos em sala de aula, por exemplo. E enfatizava também, e muito, que era imprescindível ler uma obra levando em conta a inserção social. O professor empenhava-se ainda em ensinar que o estilo obedece à natureza de cada obra e é preciso priorizar sua autonomia, percebendo de que modo aquilo que é externo, que é social, pode se tornar interno e sentenciava de forma bem-humorada, cito, aquilo que é carne de vaca vira croquete. Quer dizer, aquilo que é externo à obra vira interno. Então, ele fez uma vez essa graça de que aquilo que é carne de vaca vira croquete. Bom, nada mais inspirador do que a graça em sala de aula. E o professor Antônio Cândido tinha muito acentuado o dom do humor. Ele era muito sério, às vezes meio cisudo, mas tinha um humor que era subjacente e bem ativo. Quando eu ingressei na faculdade de letras, o professor Antônio Cândido e Roberto Schwarz foram meus professores logo no primeiro ano. Você lembra, Roberto? Meus primeiros trabalhos foram, para o Roberto, cito, como se deve aprender literatura, que se contrapunha a um texto dele, cujo título era Como Ensinar Literatura. Para o professor Antônio Cândido, cuja disciplina versava sobre o estudo de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, escrevi um trabalho cujo título era Dirceu de Marília, em vez de Marília de Dirceu, Dirceu de Marília, porque eu achei que o acento caía mais sobre o Dirceu. Tive a nota máxima com ambos, e o que me obrigou a cursar a faculdade de letras como boa aluna, já que tinha sido criada uma expectativa a que eu achava que deveria corresponder. Esse primeiro passo foi determinante para a minha história como aluna e professora de literatura. Durante 20 anos, trabalhei com outros colegas na Unicamp. Aliás, essa ida do grupo para a Unicamp se deveu ao professor Antônio Cândido, que já tinha fundado um grupo de linguística. E, em seguida, uns anos depois, começou o curso de teoria literária na Unicamp. Então, durante 20 anos, trabalhei na Unicamp no curso de literatura criado pelo professor Antônio Cândido, na disciplina Iniciação aos Estudos de Poesia. retornando sem perceber uma prática que tinha ficado para trás, nos primórdios da minha formação em letras. Porque o professor Antônio Cândido foi professor típico... Na matéria, era poesia. E, quando eu fui dar aula na Unicamp, eu comecei dando poesia. E, já no primeiro ano da USP, quando o professor Antônio Cândido ministrou o curso, era um curso que eu assisti, a que eu assisti foi um curso sobre poesia. Depois de muitos anos, tornei-me professora da USP, de literatura hebraica e judaica. Quer dizer, eu fui professora de teoria por literatura brasileira e literatura hebraica e judaica. Mesmo trabalhando em outra área, a iniciação, a leitura do texto literário, os caminhos da leitura, remetiam ao ensinamento, a uma prática que estavam lá atrás, no início de minha formação, e que me acompanham até hoje. Meu convívio com o professor Antônio Cândido e com a dona Gilda foi assíduo. Depois da morte de dona Gilda, cada encontro em sua casa, sempre acompanhado do meu amigo Jorge Schwarz, que hoje não está aqui, reafirmavam-se a amizade, a elegância e a cordialidade do mestre. Obrigada. Vou passar a palavra agora à professora Salete Cara, que é do Departamento de Letras Clássicas e Bernáculas, e foi orientando a do professor Antônio Cândido. Há muitos e muitos anos atrás, em Nilo Tempore, em conversa com uma aluna ainda dos barracões da USP, para onde tínhamos sido despejados vindos da Rua Maria Antônia, com o fino e impagável humor que lhe era peculiar, Antônio Cândido teceu comentários sobre o que poderiam dizer dele depois que morresse. Pega de calças curtas, custei para atinar com o sentido da conversa e da incumbência divertida que ele me deu, a qual volto no fim dessa fala. A conversa, na verdade, carregava a ideia de formação no âmbito da relação do professor com seus alunos. Vocação formativa de um socialista convicto, cuja atividade maior foi ser crítico literário e professor, como reafirmou em entrevista de 1992. E cujo optimismo nada tinha de edificante, na medida justa de quem nunca perdeu de vista a sociedade que mantinha e mantém a brutalidade de sua desigualdade social de nascença com surtos de promessas de superação. E que, nos termos da experiência autoritária dos anos ditatoriais e do capitalismo da era dos monopólios, apostando nas posições do contra, afirmou ser, aspas, pessimista a prazo curto e otimista a longo prazo, como está na fala O Tempo do Contra, de 1978. Como se lê em Radicalismos, de 1988, o professor tinha que se haver com nossas tradições radicais precárias, por vezes oportunistas, mas mesmo assim necessárias, geradas na classe média e, aspas, como desvio ocasional das classes dominantes nos seus, aspas, setores esclarecidos. Ainda assim, ou por isso mesmo, ele se empenhou em formar alunos para a pesquisa e a docência na universidade ou na escola pública, mas sem a tutela de esquemas teóricos e métodos críticos com pretensão de brilhar por si mesmos, descolados dos problemas do chão prático expostos na forma literária. Os seminários com os orientandos de 1970, que, segundo Antônio Arnone Prado, marcaram a vida de toda uma geração, corriam sob uma batuta respeitosa dos ritmos individuais e, inevitavelmente, atordoados sob o peso das modas teóricas prestigiosas do momento, reverberando nos impasses de posições políticas que ecoavam até nos festivais da canção, já comodamente instalados no universo do consumo. As teorias críticas estruturalistas, novíssimas, eram tratadas eram tratadas em leituras rigorosas nas apresentações individuais e discussões do grupo. Todavia, elas não monopolizavam os seminários, postas ao lado de textos de extrações diversas, para quem pudesse tirar dessas relações o que fosse capaz no momento ou mais tarde na vida. Dentre os textos escolhidos, não cabia a exposição do método crítico de António Cândido que, em separado, não faria sentido para o intelectual com agudo senso do real e suas contradições. Nas apresentações das teses em andamento, as reflexões, incluindo as do professor, eram conduzidas como etapas a serem acumuladas sem vácuo histórico. De fato, uma aposta formativa no sentido forte. Qualquer boa sugestão, mesmo embutida, obscura ou soterrada, em formulações titubiantes, mais do que depressa, o professor apensava, limava e devolvia ao autor, dando, inclusive aos titubiantes, a perspectiva da própria capacidade, ainda que futura. António Cândido sugeriu um projeto comum para todo o grupo, que seria centrado em escritores e críticos da passagem dos séculos de 19 e 20, o período denominado com ressalvas pré-modernismo. Olhando de hoje, ouso comentar essa sugestão maturada pelo tempo, que tem que ter alguma vantagem. O intuito formativo, suponho, talvez estivesse em propor aos alunos problemas que viriam do exame dos sentidos históricos e estéticos dos próprios materiais sugeridos, críticos ou ficcionais, abrindo a possibilidade de interrogar a experiência, as ideias, as formas literárias e críticas examinadas nas relações com seus modelos europeus, seus modelos europeus, naquela quadra. como sempre, no entanto, para quem pudesse ou quisesse embarcar no desafio. Nem todos os orientandos toparam a parada, teve quem tenha começado e mudado de rumo e, assim, cada um foi tocando o seu trabalho e suas leituras. Essa suposição que eu acabo de fazer tem seus indícios, afinal, é o que ele próprio já tinha feito em 1959, em formação da literatura brasileira, ao inverter, por exemplo, a leitura canônica que congelava em oposição um arcadismo alienador e artificial e um romantismo nacionalista de cor local. É o que ele estava pensando nos ensaios críticos decisivos escritos naqueles anos, como Dialética da Malandragem, publicado em 1970 e de Curtiço a Curtiço, que no curso de pós-graduação de 1975, ele chegou a tratar indo um pouco além das versões publicadas em 1974 e logo em 1976, mas sem chegar ainda a todos os resultados da análise publicada em 1991, em processo. Além disso, é o que andava pesquisando também Sérgio Buarque de Holanda entre meados dos anos de 1940 e 1950, cujos inéditos António Cândido leu em 1989, organizando material para publicação de livro em 1991, com o título Capítulos de Literatura Colonial, para o qual escreveu a introdução, onde confirma a afinidade com Sérgio, que ele considerava ou um grande crítico literário brasileiro, destacando seu gesto do contra de desencorajar os caçadores de pré-s e pós no estudo das fases literárias. Recolhidas essas poucas lembranças, é possível perguntar como ficamos hoje diante dessa tarefa formativa em tempos pós-nacionais, quando o dado particular se esfuma com gosto. Com o perdão da matirada, temos feito boa figura no panorama mundial e local de horror cotidiano, engatado numa tradição social sinistra que o agudo senso histórico materialista de António Cândido desde sempre tomou como um dos seus pressupostos críticos. Num belo texto do último dia 20 de maio, Maria Clara Vergueiro, uma das netas queridas de António Cândido, lembrou o que ele vinha dizendo ultimamente, aspas, nasci em um mundo, me desenvolvi em outro e agora estou neste terceiro, que eu não compreendo do qual não sou parte. De fato, pelas regras desse mundo, já não cabe entender onde estamos nem que horas são, para citar o professor Schwartz. Quando a posição do contra talvez esteja condenada a ser também a favor, numa mescla perversa que, ao contrário do que António Cândido disse naquela fala dos anos de 1978, pede pessimismo a longo prazo. Nesse mundo, há até quem disfarça o desejo de notoriedade ilustro no presente e na posteridade, mas nem disfarçar é a regra. Outra, no entanto, foi a tarefa do professor António Cândido, decididamente avesso ao culto do individualismo, à entronização dos gênios da raça, criticamente atento à terrível síndrome do umbigo na vida e na literatura. É ver suas análises de narradores e personagens. Atento aos limites e possibilidades históricos e pessoais que moldam os destinos, alertava sobre o risco do fascínio por um mestre, do culto da personalidade da repetição canhestra de um modelo, tendências às quais se adere quando se busca um norte ao preço de abrir mão das energias e potencialidades pessoais e sociais nas condições objetivas do nosso tempo. Esse é o ponto. Penso que foi esse o sentido daquelas observações nos barracões da USP, com ironia e graça, sobre no que poderia ser transformado depois que morresse. Pois qual foi a incumbência divertida da qual me referi lá no início? Que talvez fosse o caso de dizer à guisa de piada séria que, não, Antônio Cândido jamais andou sobre o rio Pinheiros. Rimos muito na ocasião porque insisti que iria sim testemunhar a favor dos seus poderes extraterrenos, ainda que para sublinhar o ridículo. Eu soube que ele andou falando disso em uma gravação que fez na Unicamp, mas eu não vi. Mas voltamos à brincadeira algumas vezes depois. Para quem ouviu suas histórias, suas recitações, sua cantoria popular, uma voz ótima, cantava bem para burro, para quem conheceu seu dom histriônico imbatível que repunha em ação personagens reais as mais diversas, Antônio Cândido se revelava um grande ator. Mas, acentui-se logo, sem nenhum interesse de acionar qualquer truque para encenar andanças sobre um rio. A Broadway definitivamente não o seduzia, tampouco os espetáculos midiáticos de toda sorte e de todos os matizes. Aproveito a oportunidade já vou repetindo e acrescentando. Não, Antônio Cândido não foi capaz de andar sobre o rio Pinheiros. Nem nunca teve a menor intenção de simular em espetáculo essa notável capacidade nem qualquer outra. Ou seja, é certo que ele nunca suportou as miragens produzidas por efeitos especiais que alçam uma figura à boca da cena com belas palavras inúteis e gestos de impacto fácil. Mas, quanto a ser capaz de andar sobre o rio, acho que, pelo menos, ainda não. Perdão, professor. Obrigada. Vou passar agora a palavra para a professora Maria Augusta Fonseca, do Departamento de Teoria Literária da USP, que foi aluna do Antônio Cândido, não orientando, e que tem estudado ele também. Eu agradeço mais uma vez, vou dizer que o meu depoimento é muito singelo, é uma lembrança extremamente afetiva que eu vou tentar juntar aqui com as minhas forças. Uma semana depois da morte de Antônio Cândido, o comovente depoimento de sua neta, que a Salete acaba de citar, Maria Clara Vergueiro, o mundo de meu avô era o meu preferido, mexeu profundamente com os meus sentimentos em um luto particular movido pela tristeza da perda inesperada. Para alguém como eu, materialista, Antônio Cândido era, contraditoriamente, quase eterno. A leitura desatou lembranças muito presentes da visita de um mês, um mês e meio atrás, encadeando outras espalhadas no tempo, num desfile inquieto em que sobrevinha um Antônio Cândido plural, sem dúvida, a figura humana mais notável que conheci. Queria defini-lo, mas como? Esse mestre gigante, crítico, crítico-artista, porque ele tinha esse dom da arte na sua escrita, professor amigo, era um em muitos. Nele se fundiam integridade de caráter, senso de igualdade, solidariedade humana, inteligência fulgurante, sabedoria e humor, afeto e firmeza de ideias sem concessão. Não fui sua aluna na graduação, infelizmente, embora, como estudante de letras, engatinhando no ofício aos 17 anos, eu o conhecesse difusamente por escritos em suplemento literário e por minha investida iniciante, truncada, enfrentando a formação da literatura brasileira. Fui conhecê-lo em 1973, já como aluna da pós-graduação no departamento de teoria literária e literatura comparada, por ele fundado. Eu era orientada de outra pessoa extremamente saudosa para mim, o professor Boris Schneiderman, que morreu aos 99 anos. O Antônio Cândido foi tão elegante que morreu com 98 para deixar o Boris... Eles tinham... Haviam combinado de morrer com 100 anos. Aí, disse que o Boris voltou em casa e disse que não, 100 anos não vai dar, tem muita coisa para escrever ainda. Vamos combinar 120. Então, o Antônio Cândido aqui delicadamente fez jus aqui à frente o Boris, deixar à frente o Boris. E foi na última homenagem ao professor Boris Schneiderman, na Biblioteca Mário de Andrade, na presença do Boris ainda, que Antônio Cândido tocou num ponto comum a ambos, o anticapitalismo, desfechando, tempo não é dinheiro, isso é invenção do capital, tempo é o tecido da vida. E foi o que Antônio Cândido muito bem soube fazer, tecer a sua vida. O primeiro curso que fiz com o professor Antônio Cândido foi Fundamentos de Análise Literária numa sala com cerca de 50 alunos. Um ano mais tarde, em 1974, voltava para a sala no seu novo curso de pós-graduação. À época, corri o boato de que aquele seria o último antes de ele se aposentar. Foi a conta. Era a gente por todos os lados na sala, aproximadamente umas 200 pessoas entre alunos e não alunos, não era uma sala quase como essa aqui. E foi nesse segundo curso que ele desenvolveu a magistral leitura de O Curtiço, também já citada por meus colegas. Ele explorava e fazia um leque amplo, indo de Bahia a Starobinsky, passando por Alba e assim por diante, de Aristóteles a Derrida, nos mostrando as várias vertentes, as várias possibilidades de leitura. À época, em pleno andamento à ditadura militar, a lição do mestre dizia que não bastava, estou citando desse caderno que a Eliana Asch me emprestou com todas as anotações dessa aula, precioso, que não bastava uma visão dos movimentos populares, era também necessário uma visão das causas, observar o processo, os processos sociais, nos levando a pensar para além do perspectivismo imediato, avançando para a tridimensionalidade constitutiva da realidade. Alertava sobre a rigidez de dogmatismos críticos, da visão unilateral, propondo explorar de novas percepções, evitando a aplicação de fórmulas. Em suma, alargava nossos horizontes, mostrando que existiam muitos modos de ler que dependiam de um sólido e variado repertório. Criava e nos ensinava a descobrir mundos pela multiplicidade. Assim, traçava redes de conexões, confrontava, apontava tensões e o contraditório. Ele dividia a aula em duas partes e dizia que a primeira era uma exposição crítica, teórico-crítica, e a segunda, o seminário. Ele dizia, mas a segunda parte eu também vou dar. Então, não havia o seminário. Era mais para ele nos divertir um pouco desse modo. Então, assim, as quatro horas de aula eram tocadas por um mesmo batuta e nem sentíamos o tempo passar. Sentado ou de pé, sem muitos movimentos, nos fazia ver que as suas aulas eram rigorosamente preparadas, levadas por escrito, horas lidas, horas seguidas por um roteiro. Aos que não eram seus orientandos, dispensavam o tratamento de senhor e senhora, procurando impor um sinal de respeito e distanciamento com certas invasões da intimidade, que todo mundo queria chegar perto do Antônio Cândido. Então, eu era dona Maria Augusta, mas nem sempre conseguia se livrar dos assédios. Até o final da vida, sempre o tratei como professor e senhor, embora a proximidade afetiva fosse grande e houvesse total descontração nas nossas conversas. A primeira impressão que tive do professor Antônio Cândido foi bastante contraditória, porque fundia o encantamento com o que orientava suas aulas, com seriedade e pitadas de humor, sempre lembrados por todos. Por exemplo, dada a hora exata, ele dizia que começava às duas horas, ele dava uns três minutinhos de tolerância, consultava o relógio e depois disso fechava a porta e ninguém mais entrava. Se quisesse entrar, entraria no intervalo. Então, ao final, consultava novamente o relógio, sempre pontual nesse término, de aula. Então, conversa, por mínima que fosse durante a aula, nem pensar e atento a qualquer movimento dispersivo, manifestava prontamente a sua irritação. Ficava incomodado. era um princípio incontornável. Não cabiam interrupções, risinhos paralelos, conversas laterais. Claro que esse era também um modo de nos disciplinar, de educar a nossa atenção, que, por força disso, se voltava com mais afinco, pois a aula era acompanhada por todos com encantamento, com deleite, com a demonstração dos seus sólidos conhecimentos de mestre e o infinito horizonte que nos abria. Porque ele não estava impondo alguma coisa, ele estava abrindo uma porção de portas para o nosso entendimento. Então, contrariamente a isso, o tom da fala era o de proximidade, mescla de coloquialismo e erudição. A fala escorreita fluía num ritmo agradável, como se estivesse conversando com cada um de nós, nos dando a sensação de proximidade. E, gostando ou não de seu jeito de ser, ninguém arredava a pé das aulas. Sua clareza expositiva transformava o que era complicado em compreensão factível, um dever, uma exigência, como se procurasse um modo de socializar o seu saber. O vocabulário versátil, talhado na palavra justa, era miudado quando percebia não ser acessível. Tudo o que obscurecia a compreensão era aclarado, enriquecendo o repertório do ouvinte. Bem, as leituras exigidas eram muitas. e os livros inteiros, não pedacinhos xerox distribuídos aqui, desintegrados. Estimulando a leitura, exigindo o afinco na pesquisa, a reflexão comparativa, ele nos conduzia a um exercício crítico dialético. Dizia no curso que as duas ideias básicas da teoria literária eram as da unidade e tensão, para capacitar e descobrir sistemas. E não deixava de alertar que a análise era um procedimento com fundamentação teórica, não era achismo. E, por isso, nos transportava ao universo reflexivo, que já disse, de Aristóteles a Derrida, para mostrar afinidades e controvérsias de sua visão crítica e do que precisávamos enfrentar. Bom, outras múltiplas faces do professor Antônio Cândido fui conhecendo pouco a pouco ao longo dos anos e consolidando as já conhecidas. O crítico literário incomum, o talento de ator, o imenso saber, a posição política de um socialista, a militância mantida desde a mocidade, o aguerrido defensor dos pobres e mais sofridos. E tudo isso começou a se alargar, a ser sedimentado por mim desde a visita à Casa de Poços de Caldas, levada por Davi em 1975. Ele e Dona Gilda nos... Acredito que seja 75 ou 76, agora falha a memória. Ele e Dona Gilda nos receberam para um almoço informal para uma comidinha caseira, regada a vinho e afeto. O casal de anfitriões impecáveis porque interessados no outro, atenciosos, preocupados em fazer um visitante desconhecido como eu sentir-se em aconchego. Queria sempre adivinhar alguma coisa, colocar à vontade, e foi nesse caminho, nessa trilha, que depois do almoço, a certa altura, a conversa recaiu sobre a biblioteca do pai, que ali guardava. naquele instante dessa conversa, no momento dessa conversa, ele se levantou e disse – Vem aqui, Guga. Já me chamava de Guga, não era mais Dona Maria Augusta. Pegou-me pela mão, aproximou-me da porta da biblioteca, junto da sala de visitas, e, evocando um dito de brincadeira de criança, sapecou – abre a boca e fecha os olhos. Claro que eu só fechei os olhos. Na sequência, porém, de olhos já abertos, abria a boca para uma expressão de encantamento é que esplendia, no alto de um armário, uma enorme coruja, uma coisa assim, não sei se vocês... Uma enorme coruja, toda iluminada, dando imponência ao corpo construído por pedrarias brancas. Demos boas risadas e reafirmou-se o clima agradável de encontro. Pouco tempo passado, fui à Rua Briaxis e, depois, já nos anos 80, fui entrevistá-lo escrevendo a biografia de Oswaldo de Andrade, já estava amadurecendo, e, novamente, me aproximei de Antônio Cândido para outras lições. Na sequência, foi a vez de encontrar Dona Gilda, dado o meu interesse e estudos de Mário de Andrade. Daí para a frente, passei a conviver mais de perto com esse adorável casal. Os encontros, interrompidos por um tempo, voltaram a acontecer depois da morte de Dona Gilda. Uma vez por mês, lá ia eu para uma visita que se prolongava pela tarde inteira, nas mais variadas conversas, da política aos casos familiares, dos conhecidos em comum aos feitos e amigos do passado. Na chegada, os braços abertos para a recepção. Na saída, um volte sempre. De tempos para cá, volte logo. Estou com mais de 97 anos. A última visita animada, divertida, ou melancólica, e cética, sempre ficará no desejo. Hoje, a tristeza por sua falta me leva a um dos casos por ele encenados numa conversa que partilhou comigo e com a Salete, que também ia comigo em muitas das visitas. O episódio põe em cena sua tia Zuma. Vi depois o caso gravado por Ana Luísa Escorel no livro De Tudo um Pouco. Bem, ele contava como participante dizendo que numa visita que fazia à tia, já velha e doente, ela adormeceu em meio à conversa. Logo, porém, abriu os olhos e, deparando-se com Antônio Cândido, desfechou. Eu já morri, sobrinho? Ao que ele respondeu, ainda não, tia. Nesses dias de perplexidade, inconformada com a sua morte, viva a fantasiar que, ao visitá-lo, semi-adormecido, ele abrirá os olhos e perguntará eu já morri, Guga? A resposta só poderá ser uma. Claro que não, professor. É que o sábio e querido mestre Antônio Cândido, exemplo de dignidade humana, combatente com Tomás, em favor dos mais humildes, de ética inquebrável, generoso, amigo de todas as horas, nunca irá morrer em nossos corações e mentes. Obrigada. Passar agora a palavra para o professor José Miguel Bersnick, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, que foi orientando do professor Antônio Cândido. Bom, uma grande alegria estar com vocês na Faculdade de Filosofia, simbolicamente reunida aqui com esses colegas. Bom, como eu imaginei, nesse momento, depois das falas que já foram apresentadas, todas as questões estão colocadas. O Roberto fez, escreveu um breve ensaio cristalino sobre a integridade integradora de Antônio Cândido e o sentido ético e político deste lugar irradiador que todos nós conhecemos e reconhecemos. O que eu posso fazer agora é acrescentar alguns ângulos e algum testemunho a essa perspectiva que nos desafia porque se trata de ver a presença de um homem que é justamente íntegro na sua capacidade de integrar tantas vertentes e tantas faces e como que a gente pode se haver com todas elas. Eu vou começar então dizendo o seguinte, eu fui aluno de Antônio Cândido já no quarto ano da faculdade, em dois semestres, um curso sobre Baudelaire e depois um curso sobre Zola e Aloysio Azevedo. Posteriormente, na pós-graduação, vários cursos e principalmente os seminários com os orientandos. Quando eu entrei na faculdade, eu tive a sorte também de ser aluno de Davi Arriguti no curso de espanhol e num curso que contava com muitas horas de aula semanais e que era uma antecipação muito pessoal e original do método de Antônio Cândido porque o Davi absorveu de maneira muito própria o ensaísmo pedagógico de Antônio Cândido em sala de aula, quer dizer, a maneira de tratar a literatura em classe. E tudo isso sobre o que eu vou comentar um pouco depois, começou, no entanto, com uma primeira visão que se deu na seguinte situação. era o ano de 1967 quando eu entrei na faculdade há 50 anos portanto, exatamente. E eu e um colega do primeiro ano resolvemos ir ver uma aula de Antônio Cândido na pós-graduação. Um pouco enxeridos, portanto, querendo ir além das próprias pernas daquele momento, mas movidos pelo desejo de conhecer esse professor do qual se falava. Durante a aula, o professor percebeu que estavam ali aqueles dois rapazes e perguntou quem éramos e o que fazíamos ali, com muito humor. A essa altura já estava realmente iluminado com aquela elegância, tanto a elegância expositiva e uma certa elegância corporal que estava no fato de que ele dava aula de pé, mas se encostava na mesa e se permitia sentar na mesa, o que não era realmente o comum entre outros professores e para quem assistia, por exemplo, às aulas de filologia de Felipe Jorge. Então, mas esta, é com essa mesma elegância e com certo humor que ele perguntou quem éramos. E o meu colega, mais desenvolvido, eu imediatamente me intimidei diante daquela pergunta que nos trazia a público e o colega muito desenvolvedo, de maneira muito desenvolta, disse, nós viemos, professor, nós acabamos de entrar na faculdade, nós viemos porque o senhor é muito conhecido, o senhor é muito falado, o senhor, professor, é muito famoso. e aí o professor respondeu, olha, tem um Antônio Cândido aí do qual falam, existe um Antônio Cândido que circula por aí, não sou eu. E imediatamente, essa foi uma lição, na verdade, e para quem acompanha tudo que foi falado aqui hoje mesmo, tem uma coisa, um comentário, na verdade, da teoria do medalhão, na verdade, há uma figura pública que se forma, um intelectual se torna alguém, e esse alguém começa a andar por conta própria e ele aparece em todas as figuras, as versões, portanto, e este tempo, esses 50 anos foram suficientes para que este outro Antônio Cândido também circulasse por aí com desenvoltura. Mas é um desafio para nós, justamente, voltar à fonte para saber de que Antônio Cândido estamos falando e justamente entender naquele gesto dele um desejo que percorre, na verdade, tudo que se falou antes aqui, quanto ao método, quanto ao modo não dogmático de tratar, vamos dizer, o próprio conhecimento e como o próprio modo de se apresentar, em suma, o modo de trabalhar a literatura e o modo de brincar sobre a construção de uma imagem que se faz a revelia de uma posição que não se põe para ser celebrada, para se tornar ou se reduzir ao homem célebre. Esta, vamos dizer, posição, a gente reconhece depois neste modo de tratar a literatura como, através de uma visão abrangente das concepções teóricas e dos métodos críticos. Vou repisar aquilo que tem sido dito, acho que por todos, mas, nos cursos de pós-graduação, nós estudamos de Aristóteles Atene, Estilística, Crítica Temática, O Neocríticismo, Formalismo, Estruturalismo, a Crítica Sociológica em várias vertentes e chegando àquela altura na crítica gerativa de Júlia Cristeva e ao Desconstrucionismo de Jacques Derrida. Realmente, este arco que se abria, ele se fazia e era percorrido, sem que em nenhum momento Antônio Cândido fizesse praça, como se dizia antigamente, do seu próprio método. Ou seja, em nenhum momento era dito que há a relação da literatura interna e externa, que isso fosse tomado, vamos dizer, como uma norma a ser erigida entre as outras e a ser seguida. Então, essa é uma coisa curiosa. No entanto, isto ficava limpidamente dito sem que fosse dito. é como se fosse uma norma própria. Jamais citar a si mesmo, jamais citar um único de seus textos, como se eles não existissem. Mas isso funciona por uma espécie de, digamos, presença espectral por ausência, tal como ele ao analisar Memórias de um Sargento de Milícias e Grande Sertão Veredas, o quanto ele observou que ali existia aqueles, vamos dizer, elementos, atores constitutivos da sociedade que pareciam ausentes do romance e eles que estavam falando sem se falarem. Então, isto, vamos dizer, se dava no modo de apresentar uma perspectiva, uma visão da literatura, uma escolha que se fazia ver através de uma integridade integradora, que é, vamos dizer, a questão que é difícil para formularmos e que, no entanto, a qual o Roberto deu aqui uma formulação límpida. Acho que esta integração supõe, portanto, o modo de tratar a literatura e várias vezes em conversas eu ouvi ou em entrevistas Antônio Cando disse que ser professor era a sua maior vocação, a sua grande contribuição. Ele queria até atenuar ou fazia por vezes, tinha uma função atenuadora do seu próprio trabalho crítico, ensaístico, que eu acho que faz parte da atenuação da imagem ou de algum modo, mas para ele parecia importante dizer que o seu trabalho era um trabalho de fazer esta grande mediação, ele se orgulhava disto. Mas essa atividade pedagógica, ela se dava, como nós ouvimos e como foi dito aqui, na atuação política, nas aulas propriamente ditas, na militância crítica e nas conversas e nas relações pessoais. Eu acho que Antônio Cândido é uma dessas pessoas raríssimas que a gente vê que a obra inclui um outro gênero, que é o da conversa pessoal. Na conversa pessoal, existe, é uma coisa que só se pode, vamos dizer, depreender a posteriori, mas é uma atuação através da qual pessoa por pessoa elas são influenciadas, não influenciadas, elas são formadas, porque a palavra-chave aqui volta a ser formação. Então, havia nele um prazer imenso pela conversa, um gosto pela conversa, e esse gosto pela conversa estava continuamente ligado a apontar, dar indicações a cada um, muitas vezes também implícitas, quer dizer, quase que, vamos dizer, analíticas, porque ela não vem de uma afirmação direta, mas é um toque que faz com que cada um de algum modo se toque, tanto das suas possibilidades, quanto limites a serem, vamos dizer, superados. Acho que faz parte disso também a sua extraordinária e, às vezes, desconcertante capacidade de imitação, portanto, de atuação e também combinada com uma memória inacreditável, porque quem viveu 98 anos viveu até o fim lembrando limpidamente de tudo, tanto de acontecimentos, os fatos, quer dizer, a vida brasileira, mas tudo que leu parecia que estava ali disponível, então ele faz, se Bergson diz que a memória é como um cone que cada um traz, que contém uma virtualidade, digamos assim, no caso dele, essa virtualidade era incrível, porque qualquer assunto que viesse à baila, ele era capaz de imediatamente versar, com graça, mas com enorme interesse, sobre tudo que, de repente, se propusesse. Por exemplo, na conversa, de repente, fala-se sobre comenda, a premiação, alguém recebeu uma comenda. Ele, que nunca aceitou comendas, faz uma dissertação sobre todas as ordens do mérito existentes, mas aí a conversa muda para outra coisa, ou família, e qualquer assunto que venha, ele... Aí, uma certa vez, eu me lembrava de um conto de Malbatã sobre um personagem que, justamente, qualquer coisa que se falasse, ele sabia. E eu falei para ele que ele parecia aquele homem o sábio da efelogia. No conto, é engraçado, porque o sujeito depois revela que ele só sabe coisas com a letra F. Porque ele ficou preso um tempo na Sibéria com uma enciclopédia que só tinha essa letra. Aí fala-se qualquer coisa, o sujeito... Só que aí, eu achava que o Antônio Cândido ficou, em algum lugar, com a enciclopédia inteira. Então, era o sábio de todas as letras. Ele gostou muito desse comentário, e serviu para ele fazer a tal atenuação. Ele disse, olha, no fundo, eu sou um leitor enciclopédico. O que acontece é que eu me interesso, guardo e li todas essas, vamos dizer, variações. Aí, acontece o seguinte, ele lembrava do conto do Malbatan, lembrava melhor do que eu do conto, sabia que o título era o sábio da efelogia, e, portanto, já tinha uma visão daquilo, confirmando, dentro, quase que, em abismo, aquilo que estava sendo dito. Uma outra, aí, nessa ocasião, para atenuar o fato de que ele seria supervalorizado, criticando, superestimado, melhor dizendo, superestimado, ele disse assim, olha, eu não cheguei a ler devidamente a divina comédia, porque o paraíso, aquilo eu não engulo, aquilo eu não aguento. Então, essa parte, eu tenho dificuldades. Então, eu devo dizer que eu não posso ser considerado um crítico que não leu a divina comédia como se deveria de começo a fim. Eu disse, pode uma coisa, mas eu lembro que ali nas coméias, um dia, o professor José Carlos Garbulho vinha com uma questão que ele tinha que resolver, porque tinha uma passagem da divina comédia que ele queria localizar e não estava localizando. Vinha o professor Antônio Cândido pelo corredor, ele se socorreu e perguntou, imediatamente Antônio Cândido disse a passagem, falou os versos e tudo mais. Então, isso tudo, eu acho que faz parte dessa, de um, tem um humor nisto, mas que está ligado a essa abertura, porque, na verdade, a abertura para a enorme diversidade do mundo, que se fazia também na memória e através dessa incorporação e devolvida como atuação. Por quê? As imitações que ele fazia, entre todos, mas dos grandes escritores, Mário de Andrade, por exemplo, é uma coisa inacreditável, porque, imediatamente, o queixo caía, ele ficava prognata, a voz mudava, e ele começava a falar com o Mário de Andrade, dizia que era Adamado, e aí fazia o modo Mário de Andrade, ou então Guimarães Rosa fazendo política literária de salão e abordando pessoa por pessoa, ou o abraço, o toque untuoso, segundo ele, de quem ia bajulando críticos. Então são coisas incríveis de uma dimensão, isso sendo esse crítico que leu a obra de Guimarães Rosa, como sabemos, mas essa dimensão do escritor, isso é um talento romanesco, a seu modo, mas que ele mesmo dizia que não tinha o dom da transfiguração propriamente ficcional, mas, na verdade, é uma incorporação, é uma capacidade de observação muito aguda e incorporada. Então isso faz, forma um repertório, mas que é isso, mas ele também era capaz de mostrar como eram as formas, os vários gêneros de dança no grande hotel em Poços de Caldas, vamos dizer, a certa altura da década de 30, e ele se levantava e dançava todos os títulos, com muita lepidez, digamos, até não muito tempo atrás. Então todas essas coisas eu acho que compõem uma capacidade justamente que nós todos estamos reconhecendo como uma capacidade absolutamente excepcional de tomar para si dimensões da complexidade humana, dimensões da, vamos dizer, da diversidade humana, e ao mesmo tempo vê-las de um modo que contém aquele grão do justo tom, tem uma questão de justeza e de justiça. E acho que essas duas palavras se combinam bem no crítico e no homem político que são só justeza e justiça que se, vamos dizer, se combinam nele de uma maneira muito única e que felizmente nós levaremos muito tempo para conseguir assimilar, vamos dizer, essa lição e esse banho de grandeza. então eu passo a palavra agora para o professor Davi Arrigut do departamento de teoria literária da USP que foi orientando e assistente do professor Antônio Cândido. É, tive essa honra. Eu não posso perder uma piada aqui porque o senso mimético do Antônio Cândido, esse tão extraordinário senso mimético que o Zé contou agora, se referiu agora, fazia que ele desse uma definição da professora Berta Waldman, notável, e que ele achava que, como a Berta sempre foi uma moça bonita e de personalidade marcante, duas coisas que sempre atraíram o Antônio Cândido, ele achava que havia um verso do poema Tu, da Pauliceia desvarada do Mar de Andrade, que a definia, ele saltava da cadeira e a morrente chama esgalga. Um homem de tantos lados como esse, como é que ele por dentro consistia? Essa é uma dificuldade enorme. e eu, diante desse problema que me levaria a contar, eu penso que seriam necessárias muitas histórias. Cada encontro, praticamente, que foram referidos, vários encontros marcantes, decisivos, para as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, cada um, um momento desse é um momento forte e inesquecível para a gente. então eu precisaria contar inúmeras histórias disso. Eu tive o prazer, a honra, não sei mais o que, de acompanhar isso durante, desde 63, na verdade, quando eu fui levado à Rua Maria Antônia por um professor do Antônio Cândido, que foi um mestre dele por muitos lados, que foi o doutor Joaquim José de Oliveira Neto, que era um grande médico e intelectual da minha terra, São João da Boa Vista, que tinha sido professor no Ginásio do Estado de São João, de História Natural do Antônio Cândido. E foi um mestre absoluto, porque ele era um, como se dizia naquele tempo, era um grand causeur, era um conversador absolutamente extraordinário, e que contava histórias, histórias de economia, histórias de ciências, histórias da Faculdade de Medicina do Rio, que era a Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, onde ele havia se formado, o pai do Antônio Cândido e o meu pai também, que era a Praia Vermelha do Rio. Então, esse homem incrível foi comigo para me apresentar o Antônio Cândido. E foi um momento incrível, porque estavam saindo, foi no começo de 1963, havia saído, acho que em dezembro de 1962, um artigo do Wilson Chagas, que era um professor de filosofia do Sul, que, no suplemento literário do Estado de São Paulo, tinha publicado uma primeira resenha da formação da literatura brasileira, e a literatura como sistema, chamava o artigo. E o Oliveira Neto disse ao Antônio Cândido, olha, o senhor leu lá o artigo, você leu o artigo lá do Wilson Chagas? Aí o Antônio Cândido virou para ele, vestido naquele paletó de... Não, não era tuíde, era uma lã de Minas Gerais, do sul de Minas, que um primo dele dava sistematicamente de presente para ele. E durante anos eu conheci como o homem daquele paletó. Então, ele olhou assim para o Oliveira Neto e disse, ele está me pondo no torniquete. E sorriu. E essa foi a primeira imagem que eu tive do Antônio Cândido. E aí, logo depois, nesse mesmo ano, eu fui aluno dele em um curso chamado Estudo Analítico do Poema, e que era um estudo baseado da poesia em geral, mas baseado na obra do Manuel Bandeira. Isso me marcou tão profundamente, foi uma coisa tão forte, que muitos anos depois, em 1990, quando eu publiquei um texto sobre o Manuel Bandeira, que era a minha livre docência, já na faculdade, eu tive a impressão que eu estava entregando ainda o trabalho de aproveitamento daquele curso que eu tinha feito lá. porque as questões que tinham surgido e a modificação que aquilo tinha dado na minha vida estava ali representada. Então, essas histórias, eu não tenho condição de contar mais, porque eu ficaria aqui muito tempo contando e nós não temos tanto tempo. E, para fugir um pouco a isso, e a emoção que isso me ia causar, depois eu entendi, porque eu escrevi um último depoimento sobre o Antônio Cândido, o último, porque eu tive que dar vários ao longo da vida, porque estamos sempre perguntando como é que era o Antônio Cândido. Eu vou ler, simplesmente aqui, se me permitirem, uma página sintética, que é o que eu consegui fazer, e vou parar de contar histórias. Então, é o último depoimento sobre o Antônio Cândido. A esta altura, dizer que Antônio Cândido foi um grande homem e um dos intelectuais mais completos que o Brasil já teve, exprime apenas o reconhecimento geral como a repercussão de sua morte acaba de demonstrar. pela lucidez, pelo vasto saber, pela escrita fina e clara, pela fala de grande mestre, pela coerência das ideias, pela retidão da conduta, pelo empenho contra as desigualdades sociais, pela luta por um socialismo democrático, pelo desprendimento pessoal, pela força humanizadora que imprimiu a tudo que fez pela cultura e pela educação no país, é, de fato, o portador dos mais altos valores que atingiu o espírito crítico na universidade brasileira a que dedicou a vida. Como ensaísta, teórico, crítico, historiador e professor de literatura, sua obra é incomparável. Em primeiro lugar, porque é um leitor fora do comum, cujo olhar sensível e implacável capta todo o detalhe significativo do texto, sem perder a mobilidade que lhe dão a memória e a compreensão histórica. Por isso mesmo, na teoria e na prática, realizou uma crítica imaginativa e integradora, que, de modo original, superou velhas dicotomias entre o condicionamento social e a obra literária, evitando tanto o reducionismo sociológico quanto a exacerbação formalista, para descobrir a pertinência estética dos fatores psicossociais, quando, de condicionantes externos, se tornam componentes internos da estrutura da obra literária. E, assim, reconheceu, na relativa autonomia da forma estética, a reta via para a apreensão dos aspectos sociais, até culminar numa interpretação dialética da literatura. Depois, porque sua própria obra e sua personalidade crítica encarnam a síntese histórica do que houve e há de melhor em nossa tradição desde Machado de Assis, de modo que soube perceber não só as linhas de forças vivas e atuantes de nosso sistema literário desde sua formação, mas também os valores novos do presente com notável equilíbrio e agudeza. Nele, a justa medida do juízo parece emanar do exato poder de iluminação. como mestre e amigo foi aquela pessoa querida, boa e generosa que todos desejamos ter sempre como inseparável companheiro de viagem. E agora, mesmo diante de sua ausência definitiva, sua memória continua presente e pulsa entre nós neste encontro como um símbolo vivo. É isso. Obrigada. Temos a sorte de ter entre nós hoje a professora Ana Pizarro, que é uma crítica literária chilena, que foi uma interlocutora importante do Antônio Cândido. Então, eu vou passar a palavra para ela, que também é uma chance de a gente ver, de alguma maneira, pensar em uma outra dimensão importante do Antônio Cândido, do trabalho crítico e mais que crítico, que é justamente esse diálogo, essa atenção à América Latina. Muito obrigada. Muito obrigada a quem me convidou. Muito obrigada a vocês. Estou muito agradecida realmente de participar em esta mesa em que já se disse tudo e já não me queda muito mais por dizer. Eu tenho algumas pequenas anécdotas que mostram um pouco quem era Antônio Cândido. por uma parte, bom, nós trabalhamos juntos, eu trabalhei com Antônio Cândido, ele me dizia, eu era meu chefe. Eu trabalhei com Antônio Cândido em um projeto que está publicado como América Latina, Palabra, Literatura e Cultura. Este trabalho significou mais ou menos 15 anos. 15 anos em que estivemos escrevendo nos cartas, em que eu venia a consultá-lo para algumas coisas, em que ele fazia um trabalho, todos os amigos aqui participaram de alguma maneira, porque estávamos buscando ver as líneas e as líneas históricas de os processos culturales de América Latina, tanto do Brasil como da América Hispana. Então, havia que conversar, havia que ver, havia que ver a quem se pediam os trabalhos e Antônio Cândido foi sempre, como dizia José Miguel Bísnik, a justiça e a justiça. Ele era quando havia discussões e não sabíamos o que fazer, ali estava a voz de Antônio Cândido, que dava o ponto exacto dos problemas. A quem perguntar, a quem... que fazer. não é? Não é? Eu lembro que o único momento em que ele estuvo muito desconcertado foi no momento da morte de Ángel Rama, porque ele me disse, não podemos seguir, não podemos fazer nada, não sei, vai ser muito difícil, mas depois já reaccionou e me disse, vamos a terminar como seja, não, vamos a seguir trabalhando porque isto é necessário. Como llegue a Antônio Cândido, llegue por casualidade, porque estava exiliada em França, tive a possibilidade de apresentar um projeto de história da literatura, que depois resultou também um pouco da cultura, a um organismo internacional, e me parecia que era importante porque na América Latina havia um descalabro muito grande, estavam todas as dictaduras, e esta era uma maneira de fazer frente a isso, criar algo, producir um discurso sobre a cultura latino-americana. Então, pensé de inmediato que Brasil tinha que estar, porque sempre havia estado ausente nas historias literárias da América Latina, hispana, se falava da América Latina sem que Brasil existiera. Então, tomé um passage e me vine e consegui com alguém que o conhecia que me pedisse uma cita. eu não sei se ele sabia, eu acho que eu não tinha ideia de quem era eu. Eu golpeei a sua casa no dia da cita, me abriu a porta, começamos a conversar, me trajeron um té, tomé um bolo e e começamos a conversar e comece a explicarle que é o que queria e quais eram os problemas que eu tinha no organismo internacional. E os problemas que tinha eram grandes, porque neste organismo internacional de literatos pensavam que a literatura latino-americana não valia a pena, que não havia críticos e que era impossível fazer isto. Então, eu expliquei e lhe disse que era o que sucedia e a cada momento eu não sabia demasiado se eu estava molestando e lhe disse bueno, professor, eu me vou a ir, então, lhe disse se você quer irse, você pode ir, mas eu não quero. A todo isto passaram quatro horas. Já as quatro horas eu disse, bom, eu, professor, agora sim me vou. Então, me disse, professora, os problemas que você tem são problemas políticos, são problemas políticos de colonialismo cultural. Então, eram problemas políticos de colonialismo, porque essa era a mentalidade que havia na associação. Então, eu vou ajudar, eu vou apoiar. O apoio de António Cândido foi fundamental, evidentemente, e pudimos levar adelante e trabalhar 15 anos. En isto, finalmente, saiu o que pudo sair, e assim, ao final, quando já estávamos cerrando os três volúmenes, ele me disse, bom, tem que dizer que isto não está completo, que isto é um projeto que tem de alguma maneira um fracaso, porque não somos capazes de fazer tudo, evidentemente, e é por isso que na introdução eu plantei que este era um projeto que, desgraciadamente, tinha um certo fracaso. Agora, eu acho que é um projeto que ajudou muito a articular a cultura latino-americana, a articular a história de Brasil, de la cultura e a literatura brasileira e a história da literatura latino-americana, e a dado a conhecer, algo que para ele era muito importante, não é? Não é fácil fazer circular três volúmenes, não é fácil não é só a honestidade, não é só a justidade, quando, incluso quando, perdónenme, mas eu estou dando um depoimento personal, não? Porque não eu podido elaborar isto, eu estou dando assim, espontaneamente, mas, eu o chamava para perguntar, e muitas vezes eu dizia, que está acontecendo no mundo, que está acontecendo na América Latina, e ele me explicava, me tranquilizava, bueno, quando, 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 quando morreu um dirigente importante da esquerda chilena, quando o matou a ditadura, ele me disse, quando morreu Miguel Enriquez, o que, o primeiro que eu pensé foi uma frase de Saint-Just, que dizia, pas de liberdade, os enemigos da liberdade. e a mim me sucedeu que quando morreu Antonio Cândido, foi realmente um golpe muito forte emocionalmente, e o que pensé foi em Riobaldo, quando dizia que a gente não mora, que a gente não mora, que se queda ali suspendida como um encantamento. muito obrigado. 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 Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a todos, especialmente a mesa, e dizer que, num momento desolador, como a gente vive hoje, essa tarde, pelo menos, serve para, talvez, ter alguma esperança. Obrigado.